Pronto Ou Lembra aquela fase dos robôs lá, das máquinas? Tem, mas eu peguei um robôzão grande Nossa, mano, e eu troquei por um robô ruim No final passei uma raiva Não, sai fora, aquele grandão Peguei ele muito lento, jogava míssil, não era? Isso, que jogava míssil, mano É besta, não joguei não, eu peguei ele, não gostei Isso aqui vai dar ruim, os caras estão num ritual Remove Fica aqui no meio, filho Ah, é pra você remover Ah, tem duas opções, ó Você tem a opção 1, remover a fantasia E interrompa o ritual Ou a opção 2, ignore o ritual Não, vamos interromper, por favor Interromper? Aperta R Já era, filho Dá a porra, mano, eu tô me lutando agora Nossa, mano, eu sabia que ia acontecer isso É, eu sabia que ia, mano Os caras é do mal, a gente é transformado Deixa eu ver se tem Moku com o Seed aqui, peraí Tem não, vambora Aqui aparece a Soraka, velho Parece mesmo, mano Ela anda com aquele negócio, taca banana, né? É, velho Soraka, cadê, foi o crítico O que que eu vou fazer aqui? Matar os bichos O que que eu vou fazer aqui? Matar os bichos Out do Lúcia Certeza, daqui a pouco tem um boss Será que é da hora o boss? Esse elevador é mó chato Tem uns que demora, né, mano? Mano, e quando você pega um Puringuano Depois você tem que voltar, mano? Já aconteceu, né? Ó, isso aqui é legal, hein, velho Ó, como é que você tem esse bichinho aí, velho? Cara, você... Você não tem o seu... Ah, tá, o meu é de Twitch Eu tenho outro diferente também Depois eu te mostro Eu não sei nem colocar esses bichos Alt e P Deixa eu ver qual que eu tenho Só tem ele Ó, troquei, ó Troquei o meu O meu agora é um dragão aí, Matheus Tá, porra, tanto de bicho, mano Matei tudo Nossa, é, eu sei mesmo que matou, né? Será que dessa vez nem matei ninguém aí? Ó o mini-boys Isso aqui é mini-boys, sabia? É? É Não durou nada Vê história, vamo ver história Uhum Isso aqui eu acho que é o boys, Matheus Vou ficar só de sniper de longe, ó Tá Lá em cima da gente Você é louco? Não é derrete, mano Ó o Luci, ó aí, o out do Luci, ó Já era Ai Já era Será que é esse o boss? Que não Ih, tem outro Aí, ó Sabia, filho, que não era fácil Ô, esses dias tem uns box Olha esse dano Tem uns que mata, mano Eu já morri de jogo Ah, eu acho que já morri também Não é Mano, eu lembro que eu guardava as bombas pensando que ia ser muito forte, pô É Vou jogar uma Errei Joguei Tem umas bombas que dão stun, sabia? Aham Caralho, ai, o que que é isso? Tem outro? Não Caralho, ganhei coisa, hein Era isso aí, mesmo Nas calças, tudo fraca, mano Nossa, eu ganhei coisa pra caralho também Tchau Tchau Tchau